Vamos lá! Longe da terra distante, longe do seu Portugal, vai lembrando o imigrante, a sua terra natal, tira-se uma grande cidadão. É triste viver assim, pois perfei a saudade, chora a saudade sem fim. Vamos lá! Longe dos céus, vale-me a procurar, tira-se em Deus, tira-se em vontade. Vamos sem querer, tu sois reis no final, o meu rei cai em Portugal. Vamos lá! Vivo! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL